E fala galera do YouTube, beleza? Gameplay e Sia na área. E hoje a gente vai ver aqui a torre do Forte Zancudo. É a Forte Zancudo Tower 1. Certo? Então estamos aqui para vê-la. Vamos entrar aqui, é que já tinha uns soldados aqui, eu já resolvi matar todo mundo pra entrar. Estou aqui no modo diretor, pra quem tá vendo no canto direito. Estou no modo diretor. Olha, a gente tem aqui um elevador, vamos ver se dá para entrar nele. Vamos ver pra onde dá este elevador. Vamos ver aqui, vamos apertar. E não dá em lugar nenhum, a gente continua aqui no primeiro andar. E pelo que eu sei, aqui tem uma escada. Então vamos subir, a gente tá aqui no térreo e a gente tem que ir até lá em cima. Vamos ver, pelo que eu sei, aqui acho que tem seis andares. A gente tá aqui no primeiro andar. Segundo. E não é acessível a porta. Vamos lá para o segundo. Vamos nessa, levantar aqui. E isso não tem nada. Terceiro andar. Tem uma porta aqui, é acessível? Não, não é acessível. Subiu aqui. Que susto, eu pensei que tinha gente lá embaixo. Subiu. E nada, não tem nenhuma porta acessível. Estranho. A gente achou um instintor de incêndio, só que a porta não é acessível. A gente tá no quarto andar, certo? Estamos subindo aqui. Subiu. Quinto andar. Temos mais uma porta que provavelmente não deve ser acessível. Certo? E a gente não chega no último andar. Nossa, ainda pelo visto que tem escada para raio. Gente, eu pensei que tinha seis andares. Vamos lá, subindo aqui. Certo. Sexto andar e nada de ter portas... Opa. Parece que chegamos no fim. Falei que tinha seis andares. Então, aqui temos mais escadas. Sério? Então, subiu aqui. Vamos ver o que temos aqui. Temos aqui uma escada que dá para um lugar muito... Gente, é a torre de comando do Fort Zanthi. Zancudo. Olha isso, a pista de pôs. Dá para ver tudo aqui de cima. Que legal. Você pode ver que tem uma porta lá embaixo. Vamos ver se é acessível. Certo? Não é acessível. Que merda. Não tem nenhuma porta acessível aqui. Sério? Opa, porta acessível. A rede de computadores do Fort Zancudo. Gente do céu. Eu não sabia disso. Sério. Eu não sabia que era aberto, mas eu não sabia que tinha tudo isso. Sério? Que legal. Dá até para tirar uma onda aqui. Coloquei no modo diretor. Tem como você colocar balas explosivas. E eu coloquei aqui. Que louco, mano. Sério. Não, não. Não, muito louco. Olha aí. Nossa. Ai. Esqueci que eu... É mesmo. Eu estava com balas explosivas. Não, eu falei para vocês. E começou a tiro. Eu não morro. Morreu. Como eu estou com o minigrante. Eu uso aqui. Deixa eu deixar esse vidro branco. Bom, galera. É isso, então. Estou aqui. Mais um vídeo. Explorando a primeira torre. A Tower 1 do Ford Zancudo. Então, vou deixar todos os contatos do canal aí na descrição. Se inscreve. Dá like no vídeo. Você que é inscrito no YouTube. Não existe. Deixa aí o meu celular. Tá. Falou. E... Dois. Tchau. 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 Tchau.